Música O conselheiro Daniel Goulart participou no Ministério Público de Goiás da apresentação do relatório sobre transparência nas prefeituras O estudo foi feito pelo Tribunal de Contas dos Municípios O levantamento apresentado pelo MP e TCM mostra avaliação em 11 itens de transparência dos municípios como receita, despesa, licitações e contratos, divulgação, de remuneração, entre outros Gameleira, Itapirapuã, Matrinchã, São Patrício, Caiapônia e Rubiataba foram os mais bem avaliados Os cinco municípios mais mal avaliados foram Santa Terezinha de Goiás, Colinas do Sul, Pilar de Goiás, Mara Rosa e Bom Jesus Esses levantamentos têm sido acompanhados já há cinco anos Todas as vezes que chegam essas informações, elas são repassadas para as promotorias de justiça e os promotores em cada comarca podem atuar da forma como entendem devido principalmente quanto àqueles municípios que não cumprem a legislação Nesse ano houve uma melhora na média de pontuação dos municípios uma pontuação de 0 a 100 subiu de 56 para 71 pontos quer dizer, uma melhora significativa mas ainda há vários municípios que estão em situação ruim 26 deles estão com menos de 50 pontos, quer dizer, estão inadimplentes Então a partir desse levantamento os promotores de justiça podem acionar o gestor pedir recomendações, firmar termos de justiça de conduta, entrar com ações enfim, exigir que eles cumpram a legislação para que o cidadão tenha acesso à informação É um dever do gestor e um direito da comunidade um direito do cidadão de ter essas informações Então é importante que o cidadão, a liderança que queira exercer o controle social esteja sempre atento, pesquisando para ter informação do andamento das obras da receita, da despesa, da movimentação do gestor no sentido das viagens diárias, horas extras Então é de uma importância muito grande ter essas informações TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade